Olá, bem-vindos ao Cidadania. Hoje nós vamos conhecer uma pesquisa que mostra as dificuldades enfrentadas por moradores de rua aqui de Porto Alegre. Nove anos da Lei Maria da Penha. Quais as maiores conquistas neste período? E os maiores desafios? É a partir de agora, no Cidadania. As principais dificuldades enfrentadas pelas mulheres em situação de rua aqui na capital gaúcha foram observadas durante dois anos por uma pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da PUC. A dissertação com os resultados da pesquisa será apresentada ainda neste mês e faz um diagnóstico da vulnerabilidade em que vivem essas mulheres. A proposta é que os dados sejam utilizados no planejamento de políticas públicas. Para falar sobre essa pesquisa, sobre este trabalho, nós recebemos hoje aqui no estúdio a mestranda em Serviço Social da PUC, autora desta dissertação, a Graziella Oliveira do Rosário. Bem-vinda também ao Cidadania. Graziella, prazer em recebê-la. Muito obrigada. Em que momento tu achou que deveria dar teu foco e estudar mais e pesquisar mais sobre as pessoas que vivem nestas condições? Na verdade, na graduação, eu iniciei um estágio obrigatório que a gente tem na PUC falando sobre a população em situação de rua, abrangendo homens, mulheres, suas famílias. E depois de dois anos estudando isso, então decidi ingressar no mestrado e fazer esse recorte de gênero, então, para falar só com as mulheres em situação de rua. Percebi que tinha essa necessidade de fazer esse recorte, já que existem essas mulheres, mas elas são bem invisíveis aos olhos dos sistemas. E da sociedade como um todo. Com certeza. O que mais, assim, te chocou, te chamou a atenção nesse teu estudo que te surpreendeu até que tu não esperavas? A naturalização que elas têm em relação a estar na rua. Não enxergando isso como uma maneira de violência, porque para a gente, para nós pesquisadores, e deveria ser para a sociedade também, estar na rua é uma maneira de violência, já é uma forma de estar violentando o próprio corpo, psicológico. Então, quando eu comecei a fazer a pesquisa, a minha ideia era mostrar como o modo de vida e as condições de vida delas. E emergiu muito essa questão da violência. Então, isso foi o que mais me chocou. Violência institucional, violência da sociedade. Sim, violência institucional, violência da sociedade, violência do corpo, abuso sexual extremo, algumas estão desde criança na rua, então já vem com relatos de abuso sexual infantil, a questão do abuso do marido, e a questão do abuso psicológico mesmo, da humilhação por parte da sociedade, que não aceita que essas pessoas estejam na rua, muitas vezes vão acabar agredindo, dizendo que estão porque querem. Então, esse tipo de abuso, essa violência foi o que emergiu mais, que me deixou mais chocada, digamos, porque eu sabia que existiria isso, eu sabia que viria essa questão, mas não sabia que vinha tão forte, tão latente. A maioria está casada, elas têm companheiros de alguma forma, ou são sozinhas? Eu fiz uma amostra com cinco mulheres, para poder fazer uma pesquisa por profundidade, então, trabalhando com a história de vida delas. Dessas cinco mulheres, eu tenho duas mulheres que não têm companheiro, as outras três mulheres com companheiro, que é uma senhora já idosa, que não tem companheiro. Idosa? Idosa. E na rua, a vida toda? Ela saiu de casa em torno dos 30 anos, sim, por agressão doméstica, né? Inclusive, a casa era dela, mas como ela tinha na época uma menina adolescente, que também foi para a rua com ela, hoje está na rua com ela ainda, não foi alfabetizada, não frequentou a escola, ela decidiu sair de casa porque ficou com medo de que a menina também acabasse sofrendo algum tipo de abuso, né? Apanhasse, ou algum abuso psicológico, e também para não ver, para que a menina não visse o quanto ela estava apanhando e sofrendo esse tipo de abuso dentro de casa. Então, ela acabou saindo e ficou na rua, ela tem 62 anos hoje, permanece na rua, e não tem perspectiva nenhuma de voltar para alguma casa. O relato é dessas cinco, mas tu pesquisaste bem mais, tu estivesse com muitas outras mulheres. Quantas mulheres, mais ou menos, estão na rua aqui em Porto Alegre? Tu tem ideia? O último censo que teve aqui em Porto Alegre, que foi feito pela FASC, juntamente com a URGS em 2008, relatou 18% da população de rua em Porto Alegre como mulheres, sendo mulheres. 18? 18%. Sendo que, na época, nós tínhamos 1.233 pessoas na rua, né? Então, provavelmente... 200 e poucas? Provavelmente, entre esse ano e o próximo ano, vai ser uma nova pesquisa censitária, né? O projeto é esse, para poder verificar se existem mais pessoas na rua. Infelizmente, não se faz o recorte de gênero, né? Não se dá atenção a isso. Então, o que se faz? Pesquisa-se o maior número de pessoas possíveis na rua, né? Pelo menos foi isso que aconteceu na última pesquisa. E aí, depois, você faz uma contagem de quantas eram mulheres, quantos homens. E isso também vai abranger os adolescentes, né? E eu não trabalhei com adolescentes. Então, eu não tenho um número exato para te dizer de quantas mulheres estão na rua, né? Sim. Não, é por alto, porque, assim, o que que leva, assim, não sei se no teu trabalho, tu colocou, o que que leva a pessoa a estar em situação de rua? Tu falasse dessa questão com o parceiro, da violência doméstica, né? Mas o que que leva e qual o papel da família, assim, que não... Porque parece para a gente que a família, em algum momento, pode resgatar. Não sei se houve a tentativa desse resgate dentro dessas pessoas, no meio dessas pessoas que tu entrevistaste. Nas situações em que eu entrevistei, na verdade, foram perdas familiares. Perdas familiares e grande parte delas saíram de casa muito cedo. Então, assim, grande parte saiu ainda criança de casa. Algumas porque os pais perderam a guarda e acabaram indo para o abrigo. Outras por sofrerem abuso sexual dentro de casa, então saem. Outras por saírem fugidas de alguma cidade do interior. Então, vem para Porto Alegre tentar alguma coisa, ainda muito novas, com 12, 13 anos. As pessoas acabam se prostituindo e aí permanecem na rua, não conseguem reverter essa situação. Permanecem na rua. Tem o caso dessa senhora, que era por questão de abuso, né? Mas grande parte é por perdas familiares. Em relação à família, algumas têm contato com a família. Tem a mulher que tem mais tempo na rua, que eu entrevistei, e ela saiu de casa aos 8 anos, porque sofria abuso sexual do padrasto. Ela ainda tem contato com algumas tias, algumas pessoas que auxiliam ela. Ela perdeu a guarda dos 4 filhos, então ela está tentando retomar isso. E para isso, ela está contando com a ajuda da família. Mas, estar na rua é uma questão de sobrevivência e de liberdade. Então, não adianta só a família, né, querer que elas voltem, se elas encontraram na rua um espaço onde elas são, talvez, mais bem-vindas do que dentro do espaço familiar, né, nesse momento. Ou aceitas do jeito que são. Exatamente. Porque acaba criando vínculos na rua, né? Então, esse vínculo na rua com pessoas que estão numa situação muito próxima à tua, façam com que elas permaneçam nessa situação, embora queiram sair dela. Então, é uma dualidade muito grande. Imagino. E, Graziella, o que que elas, no depoimento que elas te deram, manifestaram, assim, o desejo de um dia voltar para um lar, de um dia ter um lar novamente? Sim. A minha última questão com elas, assim, sempre foi falar do futuro. Porque eu trouxe, nas entrevistas, né, a necessidade que elas me contassem do cotidiano. E aí, por fim, que me contassem o que elas esperavam do futuro. E o futuro de praticamente todas era ter uma casa. Querer ter um banheiro, um chuveiro, um lugar para poder cozinhar. Porque, muitas vezes, elas recebem doações. Mas elas não têm onde cozinhar, onde fazer a comida. Então, poder fazer uma alimentação melhor. E isso sem muitos luxos, na verdade, né? São coisas simples, almejam coisas simples. Que, infelizmente, por questão econômica, né? Do poder econômico, não tem como fazer, né? Não tem como ter. Mas o sonho de basicamente todas é voltar para uma casa. Inclusive, a menina mais jovem que eu entrevistei, que tem 19 anos, ela tem uma... Na época, ela tinha uma filha de 5 meses. Ela deve estar mais ou menos com 9 meses agora. E ela já estava providenciando de ir para um abrigo, para no abrigo poder se organizar e, então, né? E poder ir para uma casa. E os abrigos? E os abrigos? Os abrigos institucionais? Os abrigos do poder público? Ou mesmo, né? Outros, eles não... Qual é o papel dos abrigos na vida dessas pessoas? Elas procuram, eventualmente, esses abrigos? Em situações em que existem, assim, crianças. Então, a mãe acaba procurando o abrigo, né? Por resguardo da criança. Mulheres procuram os abrigos. Idosos procuram muito os abrigos. A questão é que nós temos um número... Os abrigos para dormir, no caso, né? Porque só... Não, o abrigo... Não tem como permanecer o tempo. Sim, os abrigos em portaralho, eles são abrigos de permanência. As pessoas podem ficar em determinado tempo, em que, com a ajuda de uma equipe técnica, de assistente social, psicólogos, educadores sociais, ela vai acabar se organizando para poder sair de lá, né? Então, fica por um tempo determinado. Embora esse tempo determinado seja em torno de 3, 4 meses, eles acabam ficando mais. Aí nós temos os albergues em Porto Alegre também. Os albergues, certo. Isso, que daí são para as pessoas dormirem, né? Esses já são mais restritos, porque tem a questão de divisão, de horário. Então, eles acabam não aderindo muito aos serviços, né? Acho que tem uma procura maior no inverno. No inverno, com certeza, tem uma procura maior, porque dormir na rua no inverno aqui em Porto Alegre é bem complicado. Frio, a chuva, apesar que nesse último. E a relação com o poder público? É de medo, é de querer exigir? Como é que elas veem isso, assim, com autoridades, com a prefeitura, com a segurança pública, né? Com os policiais? Todos os relatos trouxeram algum abuso policial. Seja abuso físico, de algumas, e algumas trouxeram abuso policial no sentido da higienização. Mas o que acontece? A higienização, ela é causada porque os moradores dos bairros solicitam, né? Ah, tem um grupo de pessoas morando embaixo da marquise, da loja e tal. Então, quem é acionado? A polícia. Só que não deveria ser a polícia ser acionada, e sim a FASC. E aí, o que acontece? Acaba se criando um jogo em que não existe a possibilidade de a FASC fazer uma abordagem e retirar essas pessoas de lá. A polícia acaba tendo que ir lá intervir. Então, elas veem isso como um abuso policial. E não adianta muito, porque essas pessoas sairão dali e irão para outro lugar. Elas não têm para onde ir. Então, essa questão de higienização vem bem forte, assim. Inclusive, se lutou muito em relação a isso. Trouxeram palestras na Câmara de Vereadores na época da Copa. E, mesmo assim, continua acontecendo. Inclusive, há umas duas semanas atrás aconteceu novamente. Acabou virando manchete de jornal. Porque essa higienização, ela é muito constante. E, de fato, a Brigada Militar também não tem... Não sabe como intervir em relação a isso. Porque é o que elas me relatam. Às vezes, nós saímos para pegar alguma comida e, quando nós voltamos, os nossos cobertores, as nossas coisas já não estão mais aqui. É de algum recorte, alguma região específica que tu... A tua pesquisa foi de qual região de Porto Alegre? Foi mais de um bairro? Foi mais de um bairro, mas mais a região central. Centro, Cidade Baixa, Menino de Deus. E uma parte da Zenha, que é vizinho do Menino de Deus. Que é onde tem mais instituições. Que é onde concentra, exatamente. E as instituições, elas já são em lugares centrais que é para poder dar acesso a eles. Para não precisar ficar caminhando tanto na cidade e se deslocando tanto. Então, fica mais na região central. O que elas fazem mais durante o dia, por exemplo? Eu não sei, não deu... Elas buscam alimentação. Falar sem caminhar aqui. Sim, elas buscam alimentação. Muitas delas relataram que elas dormem bastante durante o dia para poder ficar acordada à noite e não sofrer agressão à noite. Porque durante o dia é mais difícil que isso aconteça. Cuidam dos filhos. Quem tem filhos na rua, cuidam dos filhos. Algumas fazem a reciclagem para poder ter um pouco mais de dinheiro. Tem o caso de uma moça que ela trabalha numa terceirizada, fazendo trabalhos freelancers. Então, elas ficam caminhando na cidade durante o dia, vendo as provisões que precisa, achar uma roupa, achar uma comida, achar a alimentação do dia para ela, para o companheiro, às vezes para o grupo inteiro. Ou acessar o serviço médico também, porque elas têm bastante acesso em relação ao serviço médico em Porto Alegre. Isso foi uma coisa que me deixou bem feliz, inclusive, pelo fato de elas procurarem esses serviços. Mas ficam circulando durante o dia, dormem um pouco para poder ficar mais acordadas à noite, já para não sofrer mais agressão física. Graciela, eu te fiz muitas perguntas, mas tudo isso vai estar nesse teu livro agora. Como é que foi possível a publicação? Como é que foi essa tua pesquisa que a gente apoiou? Como é que foi possível? Na verdade, assim... Foi parte da dissertação do teu mestrado. Sim. Na verdade, eu não defendi meu mestrado ainda. Ainda? Ainda. É dia 20. Ainda não sou uma mestre. Dia 20 eu defendo a dissertação. E aí, a intenção... A intenção é, sim, talvez, buscar uma editora para poder publicar um livro. Ainda não está certo. Ainda não está certo. Por que que acontece? É, acho que eu dei o chute inicial em toda essa situação de ver as mulheres em situação de rua. Quando eu fui pesquisar, que eu comecei o mestrado, eu percebi que não existia. Não existia nenhum tipo de pesquisa dentro do serviço social que trabalhasse com mulheres em situação de rua. Sim, com essa questão do gênero. Do gênero, exatamente. Existia o gênero na enfermagem e outras áreas, mas não no serviço social. Então, por isso, eu consegui voltar o olhar para isso. Eu acho que foi um passo bem importante. Está repercutindo de uma maneira bastante grande, assim, que me deixa bastante muito feliz. Sim, mesmo antes de fazer a apresentação, de fazer a... Mesmo antes de defender. De defender. Já tem, assim, ele já pode... Órgãos das prefeituras daqui de Porto Alegre, de outras, quem sabe, vão poder utilizar esse material para, quem sabe, ao sair para políticas públicas? Com certeza. Esse material, ele fica disponível depois que eu faço a defesa, né? Ainda tem alguns trâmites depois da defesa, mas o material, ele fica disponível. Inclusive, a defesa é uma defesa pública. Então, quem quiser assistir, convida a dia 20. Dia 20 na PUC. Dia 20 às 14 horas no prédio 40 da PUC. Super convidados. Eu acho bem importante, assim, que órgãos da gestão, né, possam participar e verificar quais são os resultados, né? Porque, embora numa defesa, a gente tenha pouco tempo para falar, e, de repente, numa devolução pública, eu vou conseguir explicar melhor toda a situação, é importante voltar esse olhar, né, para as mulheres em situação de rua. Inclusive, eu estou procurando levá-las também, para poder assistir. Como é que é o nome do trabalho? É Análise das Condições e Modos de Vida das Mulheres em Situação de Rua em Porto Alegre. Reziela, parabéns. Muito obrigada. Que tenha muito sucesso, que realmente possa aí, né, que possa ser utilizado e ser muito aproveitado, porque é o que precisamos, especialmente nos poderes públicos, nas universidades, o público em geral. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez pela tua vinda aqui. Parabéns. Obrigada. E agora a gente faz um breve intervalo e já voltamos com mais informações aqui no Cidadania. Nos últimos anos, o termo bullying ganhou grande notoriedade. Mas você sabe reconhecer quando ocorre de fato o bullying? É o que nós vamos conferir no comentário de hoje. O bullying não é um fato novo na sociedade brasileira, mas ele vem ganhando uma expressão muito frequente a partir dessa nova palavra que se insere no vocabulário brasileiro, que é uma palavra inglesa derivada de bullying, que quer dizer amedrontar, oprimir, tiranizar o outro. O fenômeno do bullying vem acontecendo com uma maior frequência entre públires e adolescentes, numa faixa etária de 11, 12, 13, 14 anos. Se pode dizer que essa faixa etária implica em muitas mudanças. A adolescência implica em muitas mudanças. Uma recolocação da questão identitária. A gente fala da crise da adolescência. Uma afirmação do eu que coloca em xeque as identificações infantis está presente. Essa afirmação às vezes implica num laço com o outro que é um laço violento. É como se fosse um espelho às avessas. O adolescente que não pode tolerar determinadas dificuldades atribui ao outro essas dificuldades. Sabe-se da importância que tem, então, a mediação nessas situações de conflito. A gente costuma confundir o bullying, por exemplo, com as situações de assédio. O assédio se diz quando se dá, por exemplo, de um empregador com relação ao empregado. Ou quando parte do adulto com relação à criança, nós falamos em abuso. Caracterizando bem que o bullying é um processo que se dá entre pares. Pois um conjunto de antigas casas do começo do século XX no bairro Floresta, casas que estão sendo recuperadas e, aos poucos, vão se transformando num espaço para várias atividades culturais e econômicas. Um dos proprietários, o empresário João Valig, é o nosso personagem de hoje. E nós vamos conhecer a sua história. O projeto corporativo de hoje, eu acho que tem uma distorção muito grande de valores. Então, um dos grandes movimentos que eu senti aqui, que eu pude aplicar aqui no Vila Flores, é exatamente dar outros valores que não fossem só o lucro. Isso não deixa de ser um projeto economicamente, tem que ser economicamente viável, ele é privado. Mas, antes do valor lucro, ele tem muitos outros valores. Ele tem o compartilhado, ele tem o coletivo, ele tem o respeito pelas pessoas que têm. Ele tem a diversidade das pessoas e das economias. Nós, aqui no Vila Flores, a gente tem uma diversidade enorme de pessoas e diversidade enorme de negócios. Quase todos eles ligados à economia criativa. E, também, o que me inspirou muito é essa nova visão dos jovens, que é fazer os seus projetos coletivamente compartilhados. Então, essa casa hoje é uma casa coletiva e compartilhada. Eu acho que esse é o grande valor que me fez mudar de área totalmente, largar tudo para trás que eu tinha feito, construído. Eu tinha uma empresa de tecnologia, trabalhava para grandes áreas e trabalhei para metrô, infra-aéreo, grandes empresas. Mas, eu vou dizer uma palavra, eu enchi o saco realmente disso e vim fazer uma nova vida. Deixar, pelo menos, um legado de novos valores, de novos sentimentos. Não novos, os valores que realmente eu acho que têm validade. Está aí, então, a palavra de um dos idealizadores do projeto Vila Flores, que está mudando um pouco a fisionomia do bairro Floresta, aqui em Porto Alegre. E ter o nome do pai na certidão de nascimento é um direito assegurado pela Constituição e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, em todo o país, 5,5 milhões de brasileiros em idade escolar não têm o nome do pai registrado. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. E para garantir esse direito aqui no Rio Grande do Sul, as mães de baixa renda podem fazer exames de DNA gratuitos. Essa mãe de 22 anos de idade veio fazer exame de DNA para confirmar a paternidade do filho de 9 meses. O Domingo dos Pais não foi um dia fácil para ela. Tu vê todas as crianças, todo mundo se abraçando e tendo aquele encontro efetivo e o teu filho não. E até mesmo muitas pessoas te dando parabéns, feliz dia dos pais para ti, como mulher. É bem constrangedor e doloroso. Para ter direito ao exame gratuito, as mães precisam ingressar com pedido através da Defensoria Pública ou do Tribunal de Justiça. A coleta de sangue para o teste de DNA é feita em Porto Alegre e em outras oito cidades do interior. É dever do suposto pai comparecer. Alguns municípios também fazem a coleta em audiências de conciliação. A Fundação Estadual de Produção e Pesquisa em Saúde realiza em média 400 exames de investigação de paternidade todo mês. Os testes de DNA são realizados em equipamentos como esse. Eles fazem a análise genética do material coletado nas amostras de sangue. Desde 2007, a Fundação realizou 38 mil exames e acabou com a fila de espera para o serviço, que antes era de dois anos. O resultado do teste sai no prazo de 30 dias, no caso de pai vivo, ou em até 60 dias, quando o pai já é falecido e a investigação de paternidade mais complexa. Através de filhos, pais, descendentes, ascendentes, se reconstrói o possível genótico desse pai falecido. Tu, tendo essa reconstrução genética desse suposto pai, tu pode fazer uma comparação com um pretenso filho. O registro de paternidade garante direitos legais. A pessoa passa a ter todos os direitos que um outro filho reconhecido, ou já tido e havido como filho, tem. E isso é inquestionável. Ninguém mais vai dizer que essa pessoa não faz parte dos sucessores. Mas também tem grande valor afetivo. O direito do meu filho, sem a certidão, tem um registro no nome do pai ali, a criança se torna frustrada, de repente até agressiva, violenta no futuro. E tendo pelo menos ali, ela vai se sentir mais protegida. Poxa, meu pai pode não estar no meu dia a dia, mas eu tenho o nome dele na minha certidão. Há nove anos, era sancionada no Brasil a Lei 11.340, mais conhecida como a Maria da Penha. Ela leva o nome da cearense que lutou por 20 anos contra as agressões do marido e acabou ficando paraplégica. Hoje, estima-se que a lei tenha reduzido o número de mortes de mulheres por agressão em até 10%. Mas as autoridades, para as autoridades, melhor, o medo ainda dificulta a denúncia. Veja na reportagem da TV Fevale. As mãos nervosas são de uma mulher de 65 anos que guarda as marcas da violência doméstica. Ela viveu os últimos 40 sofrendo com as agressões do marido. A primeira agressão foi quando eu tive o meu primeiro filho, que tinha um ano e pouco, que daí ele pediu um copo d'água, né? Como eu estava cansada, eu pedi para o meu ex-marido dar água para ele, né? Porque eu estava com cólicos, estava menstruado. Ele pegou e gritou comigo que não ia dar e me deu uma bofetada. Me deu uma bofetada na cara. Daí eu peguei e pensei, vou mandar ele dar outro, pensando que ele ia se arrepender, pois ele deu outro com mais força ainda. Daí começou as nossas brigas, né? Assim como no caso dela, um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, apontou que 43% das mulheres brasileiras já foram vítimas de algum tipo de violência física ou verbal que deixa marcas profundas. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006. Ela garantiu mais assistência social e proteção às mulheres vítimas de violência, aperfeiçoou o atendimento na justiça e também assegurou punições mais severas para os agressores. Mesmo assim, nove anos depois, aqui na região sul, a cada 100 mil mulheres, cinco ainda são assassinadas dentro de casa. São 15 mortes por dia. E em 90% dos casos, os autores são conhecidos das vítimas ou os próprios companheiros. Lugares como o Centro Viva Mulher, em Novo Hamburgo, ajudam a combater esses números. A coordenadora da Secretaria da Mulher explica que a agressão não é apenas a física. Também pode ser psicológica, sexual, moral e contra o patrimônio. No centro, a cada mês, são 35 novos casos acompanhados. Muitos de mulheres que são agredidas por anos. A violência é uma coisa que dá muita vergonha às mulheres. É uma coisa que não é causada por elas. Não é elas que fazem, né? Elas não fazem nenhum mal, mas elas têm muita vergonha, um sentimento de diminuição muito grande. A Lei Maria da Penha foi reforçada com a Lei do Feminicídio, em vigor desde março deste ano, e que trata do assassinato de mulheres pelo simples fato de serem mulheres. A pena para o agressor pode variar de 12 a 30 anos de prisão com agravantes. Para a coordenadora do Núcleo de Apoio aos Direitos da Mulher, que presta atendimento jurídico gratuito, um dos principais problemas ainda está na pressão psicológica que o agressor exerce. Por isso a rede é tão importante, para que acolha ela, para que receba ela, e que dê essas informações. O projeto, ele diz, Núcleo de Apoio aos Direitos. Então a gente tem que divulgar esses direitos, trazer essas informações para ela, ajudar ela a se fortalecer, a se empoderar, para que ela possa, então, tomar essa decisão e procurar ajuda efetivamente. E o conselho de quem já sofreu e depois de denunciar ficou livre, é não se calar. Deve a luta, que outros dias melhor virão. Porque a vida da gente não acha no lixo, e ele não é objeto nem para ser maltratado. Nós ainda vamos abordar mais sobre este tema aqui no Cidadania. A edição de hoje fica por aqui. Tchau para você e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto